MÚSICA 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 Théo, calma a boca, idiota. Ô, Théo, eu não admito que você fala assim com a Andressa, o que é isso? Eu falo do jeito que eu quiser. Perua! Peraí, Théo, na minha casa você não vai falar assim, né? Calma a boca, você também. Palhaço. Ignorante. Ah, Théo! Théo, Théo, o que que tá acontecendo? Théo, me ajuda aqui, Andressa. Que absurdo isso. Théo! Me chamou de peru atrás, eu tô com a vida. O que que aconteceu, rapaz? Théo! Théo, você tá legal? Théo! O que que houve, rapaz? Você começou a ofender, dizendo, tô a ofender todo mundo aqui dentro? O que é isso? O que que a gente fez, cara? Vocês não fizeram nada, o que que tá acontecendo? Então, por que essa espinavração gratuita, Théo? Eu não sei, Raul, eu não tenho nada contra vocês. Mas o que é isso? Você me chamou de idiota. Mas eu não posso ter dito isso? O que que tá acontecendo, Raul? Você me chamou de peru, Raul. Não, Andressa, eu não posso ter dito uma coisa dessas, Raul, desculpa.